A adoração não muda só o adorador, aquele que adora, mas ela muda também todo o ambiente em que ele se encontra. Por isso, continue adorando e exaltando a Jesus com todo o teu coração, com toda a tua vida, com todo o fôlego que há no teu pulmão. O meu coração tem sede de amar, vim ao teu encontro, ansios em te adorar. O meu coração tem sede de amar, vim ao teu encontro, ansios em te adorar. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo. Por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim. Por que me amas? O céu se faz presente aqui e olhas para mim. O céu se faz presente aqui e olhas para mim. O céu se faz presente aqui e olhas para mim. Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo Por aqueles que não te amam O céu se faz presente aqui E olhas para mim Porque me amas Sem igual E olhas para mim Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo Por aqueles que não te amam O céu se faz presente aqui E olhas para mim Porque me amas Sem igual Beijo Te amo, Jesus Obrigado pelo convite, Deus te abençoe Com todo o meu coração E até a próxima Amém Obrigado Por nada Obrigado 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 Obrigado.